Olá, como vai você? Eu espero que cada dia melhor e melhor, mas se nem tudo está tão bem assim, venha refletir comigo agora o que fazer com os sentimentos negativos que insistem em roubar a sua paz. A gente sabe, sentir paz interior e estar de bem com a vida é a fórmula ideal para ter relacionamentos mais felizes e sucesso na vida profissional. Porém, como é que a gente vivencia essa paz se tantos sentimentos negativos perturbam os nossos dias? Como administrar essas emoções em desequilíbrio? Pois é o que a gente vai ver aqui hoje. Em primeiro lugar, assuma o que você está sentindo. É angústia, mágoa, solidão, medo, culpa, insatisfação, tristeza, vergonha, decepção, desejo de vingança, desespero, baixa autoestima, ansiedade? Entenda que manter a dor do passado ou se envolver em preocupações que estão lá no futuro é como colocar uma algema que o prende naquela situação que você gostaria de escapar. E é nessa prisão emocional que surgem as doenças, as desavenças e até os fracassos. Não fuja de suas verdades. Não é vergonhoso ter sentimentos que são absolutamente humanos. É preciso aceitar que dentro de você pode haver uma parte menos amadurecida que ainda sofre com a natureza ruim de algumas pessoas. E está tudo bem. O que é ruim é se manter nesse estado de negatividade. Por isso, preste atenção nessas dicas que eu trouxe hoje para você se libertar dessas emoções devastadoras e sem que ninguém saia prejudicado por você. Talvez até você fique chocado com essa primeira dica, mas ela é bem poderosa para uma limpeza emocional. Você vai pegar uma almofada bem macia e usá-la para extravasar seus ressentimentos e decepções. Esmurrando-a e pensando naquela pessoa ou mesmo naquela situação que o fez sofrer. Apesar de estranha, essa é uma boa receita para que você não se perca no tortuoso caminho da vingança. E você não tem ideia do alívio que essa receita nos traz. Outra dica é você procurar amigos que sejam de extrema confiança. E revelar a ele seus medos, dúvidas, insatisfações, disposto a ouvir e pensar nos seus conselhos. Mas se você se sentir inseguro em expor seus sentimentos, procure um apoio psicoterapêutico que vai ajudá-lo a descobrir as causas dessa desarmonia emocional e a colocar a sua casa interna em ordem. E atenção, se a tristeza e a ansiedade estiverem profundas, procure um psiquiatra que vai avaliar se você está com depressão e se for preciso, vai medicá-lo para que sua vida volte a ter qualidade, colorido e alegria. E sobretudo, seja qual for a emoção em descontrole, abra-se para a decisão mais libertadora que existe, o perdão. Isso aí. E se mesmo assim ainda estiver difícil para você usar essas ferramentas de cura, eu te convido a conhecer o CCS, Centro de Cura dos Sentimentos, onde eu e o psicoterapeuta Fernando Vieira Filho, que é o meu marido, nós fazemos nossos atendimentos, nossos cursos, tanto presenciais aqui na cidade de Uberaba, Minas Gerais, quanto online para qualquer recanto deste mundo. No Centro de Cura dos Sentimentos, nós abordamos e nós utilizamos as mais modernas técnicas com comprovação científica de cura e transformação, de uma forma breve e altamente eficazes, onde você irá, de uma vez por todas, aprender a tomar conta da sua vida, dos seus pensamentos, sentimentos e da sua saúde física, emocional, mental e espiritual. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo WhatsApp, mais 55, que é o DDI do Brasil, 34-999-72-4053. E eu peço a você que me assiste, que compartilhe este vídeo, inscreva-se neste canal, dê o seu joinha para que essa comunidade cresça e possamos alcançar mais pessoas, levando mensagens otimistas e transformadoras. Deixo aqui também, convite para que você dê uma voltinha lá no meu site, elianabarbosa.com.br e conheça mais sobre as minhas atividades profissionais, sobre os meus livros, artigos e muito mais. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho